TV Auto, oferecimento, novo Renault Duster, gigante por natureza, Fiat Toro 2020, ainda mais bruto, ainda mais lindo. Bom dia. O Grupo Tracker, empresa de rastreamento e localização de veículos do Brasil, está fazendo levantamentos quezenais sobre a incidência de roubo e furto de automóveis, caminhões e motocicletas durante a quarentena da Covid-19, uma ação inédita. Foi constatado uma mudança de comportamento dos bandidos na pandemia. Comparando os modos operandos dos criminosos entre os dias 15 de março e 10 de maio, com o mesmo período do ano passado, a companhia apurou um aumento de 18% sobre furtos, com queda nas abordagens da mão armada. Nestas oito semanas, 58% das ocorrências foram roubos e 42% furtos. No mesmo período de 2019, foram 69% de roubos e 31% de furtos. Como roubo é um delito de oportunidade, quanto menos exposição de veículos nas ruas, menos ou menores, as oportunidades de praticar esta modalidade. Por isso, os bandidos acabam optando pelo furto, um delito com uma pena mais branda. Analisa o coordenador do Comando de Operações do Grupo Tracker, Vitor Correia. Bom, agora é com vocês. Fique esperto e se cuide. No TV Auto de hoje, você vai ver em televeículos o lançamento do Hyundai Creta 1.6 com câmbio automático de seis marchas. Em portadores, jogam a toalha. A coisa está preta. Jeep estende a campanha que paga parcelas de Renegade ou compasso até 2021. O lote do Audi R8 2020 foi pré-vendido em uma semana. Em dicas de serviço, faça o alinhamento dos faróis em casa. Em auto e teste, avaliação do Renault Duster CVT. Em da pesada, Mercedes-Benz traz novidades para a linha 0500. Em duas rodas, Triumph e James Bond chegam às telonas. Em importados, Citroën AMI 100% elétrico. Bom, vou começar o TV Auto agora. Você está pronto? Você está ligado? Pois o TV Auto Nordeste já está no ar. A Hyundai começa a vender o Creta Action 1.6 equipado de série com câmbio automático de seis marchas. O carro tem preço sugerido de R$ 79.990 e substitui o Creta 1.6 atitude automático. A lista de equipamentos de série do novo carro inclui barras no teto, som blue-áudio com alto-falantes traseiros e controle eletrônico de estabilidade. O SUV também é equipado com ar-condicionado, assistente de partida em rampa, direção elétrica, sinalização de frenagem de emergência e controlador automático de velocidade. Com a chegada do Action automático, o Creta Atitude passa a ser vendido apenas na versão com câmbio manual, tabelada em R$ 75.990. Segundo a Hyundai, o Creta Atitude 1.6 manual teve o preço reduzido em R$ 5.000, mas manteve o pacote de equipamentos. Ele recebe monitoramento de pressão dos pneus, sistemas top-goal de partida do motor, direção elétrica, ar-condicionado, volante com regulagem de altura e profundidade, banco do motorista com ajuste de altura, computador de bordo, rádio Bluetooth com comandos de áudio e Bluetooth no volante, chave tipo canivete, vidros elétricos dianteiros e traseiros com função one-touch para o motorista e travas elétricas nas portas, alarme perimétrico, alto-falantes dianteiros e traseiros, rodas de liga leve de 16 polegadas, barras de teto longitudinais, maçanetas e retrovisores na cor da carroceria. A ABEIFA chega ao fundo do poço. João Henrique Oliveira, presidente da ABEIFA, diz que o setor teme a paralisação total de suas atividades de comercialização de veículos novos e usados, de autopeças e também de prestação de serviços de pós-venda nos próximos meses, caso não vislubre interferência imediata do governo federal. A ABEIFA, Associação Brasileira das Empresas Importadoras e Fabricantes de Veículos Automotores, protocolou junto à Secretaria-Geral da Presidência da República, ofício com quatro pleitos, dentre os quais a redução da alíquota do imposto de importação, dos atuais 35% para 20%, redução do IPI, imposto sobre produtos industrializados, incidentes sobre os veículos importados, observando neste caso o princípio da isonomia, de forma que as alíquotas aplicáveis sejam as mesmas estabelecidas para os automóveis de produção nacional. Por conta da falta de liquidez das empresas, a ABEIFA reivindica ainda que o governo federal viabilize de forma rápida e acessível linha de crédito para o capital de giro junto ao BNDES, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, tanto para os importadores como para seus fornecedores de autopeças e suas redes de concessionárias. Em abril, as 15 associadas da ABEIFA emplacaram apenas 750 unidades importadas, queda de 64% em relação a março e de 74% ante o mesmo mês do ano passado. Com esse resultado, o primeiro quadrimestre do ano fechou com queda de 24%, registrando este ano somente 7.915 emplacamentos. As 15 marcas associadas da ABEIFA são responsáveis por uma rede de concessionárias com 450 pontos de atendimento em todo o país, empregando 17.500 funcionários. JIP estende campanha que paga parcelas de Renegade ou Compass até 2021. A JIP prolongou a campanha que pagaria até oito parcelas de quem comprasse o Renegade ou Compass. Inicialmente pensada até maio, agora ela vai até 4 de junho. Isso significa que a marca irá pagar as parcelas no carro até 2021. O lote do Audi R8 2020 foi pré-vendido em uma semana. A Audi garante que as vendas do superesportivo R8 previsto para 2020 inteiro foram concretizadas em apenas uma semana. Segundo a fabricante, o modelo tem fila de espera e novos pedidos podem ser feitos sob encomenda, com prazo para entrega no início de 2021. A empresa alega a questão estratégica e comercial para não informar o número de unidades já comercializadas do modelo, que custa mais de R$ 1,2 milhão. A produção será iniciada nas próximas semanas e a previsão é que os veículos do primeiro lote reservado pelos consumidores brasileiros sejam entregues em setembro, sempre de acordo com todas as orientações do Ministério da Saúde. Bom, está na hora dos comerciais, segura aí um minuto que você vai ver em dicas de serviço. Faça o alinhamento dos faróis em casa. Em alto, teste a avaliação do Renault Duster CVT. Segura aí, eu volto já já. Chegou o Fiat Toro 2020, ele está ainda mais. E ainda mais. Muito mais. E muito mais. Mais. E mais. Fiat Toro 2020. Ainda mais bruto. Ainda mais lindo. A vida é como uma série e a gente tem que enfrentar tudo que vier pela frente. Víquens. Ou um exército romano. Haja sangue frio para encarar tanta tensão. Estou aqui. Perfeitão. Séries são emocionantes. Não tem nada como a vida real. Para a nova temporada da sua vida. Novo Renault Duster. Chegou o Fiat Toro 2020. Ele está ainda mais. E ainda mais. Muito mais. E muito mais. Mais. E mais. Fiat Toro 2020. Ainda mais bruto. Ainda mais lindo. Faça você mesmo o alinhamento dos faróis do seu carro. Faróis desregulados. Doofus com a visão de quem trafega no sentido contrário. Ou não iluminam a via adequadamente. Por este motivo. Vamos apresentar uma matéria da Philips. Que dá dicas. Para você mesmo fazer a regulagem. Para iniciar o processo de regulagem. Motorista deve posicionar o veículo a 5 metros de distância da parede. Use a fita métrica e as devidas marcações. O passo seguinte é realizar a medição da altura do farol, centro da ótica, até o solo. Vamos supor que essa medida seja 66 centímetros. Ela servirá de referência para a marcação seguinte, ou seja, na parede. A conta é simples. A medida da altura do farol até o solo, subtrai 5 centímetros a menos, o equivalente a 5 metros de distância. Ou seja, 1% de inclinação do farol. 1 metro de distância, 1 centímetro a menos. Ok? Na parede da garagem, faça uma marcação. Uma linha horizontal pode ser com fita crepe e a exatos 61 centímetros de altura. Ligue os faróis e verifique a projeção do facho de luz. Deve estar posicionada sobre a linha, sem sombras de luz ou manchas escuras abaixo ou acima do traço. Se o facho estiver fora da marcação, da linha horizontal, o farol precisa ser alinhado. Para isso, levante o capô do veículo e encontre os parafusos localizados sobre o farol para os devidos ajustes. Com as ferramentas corretas, ajuste corretamente os fachos de ambos os lados, posicionando a projeção da luz sobre a linha demarcada da parede. Agora nós andamos no novo Renault Duster e confira a avaliação. Avaliação do Renault Duster 1.6 16 válvulas SC e CVT O Renault Duster Dynamique 1.6 16 válvulas SC e CVT continua sendo imbatível em termos de custo-benefício. Outro destaque do Duster é a carroceria. Com dimensões generosas e que garantem um amplo espaço interno, tanto para os passageiros quanto para as magagens. O porta-mala tem 475 litros. De sério, o Duster Dynamique 1.6 16 válvulas SC e CVT traz vidros elétricos nas quatro portas, ar-condicionado, direção eletro-hidráulica, central multimídia com tela de 7 polegadas e navegador GPS, controles eletrônicos de tração e estabilidade, piloto automático e banco traseiro bipartido. Ao volante, o Duster deixa claro o seu apelo mais próximo dos SUVs tradicionais do que dos crossovers. A suspensão é macia e trabalha silenciosamente mesmo em pisos irregulares, transmitindo uma sensação de robustez. A direção com assistência eletro-hidráulica não é nenhuma brastempe, mas não incomoda em manobras de estacionamento. Já a posição de dirigir é alta e só incomoda o posicionamento muito baixo dos comandos de ventilação. Esta configuração combina o motor 4 cilindros em linha, 1.6 SCE, 16 válvulas, 118 cv a gasolina e 120 cv a etanol, um câmbio automático CVT, continuamente variável, com seis marchas simuladas. O torque é de 16,2 kgfm. Vem com tanque de combustível de 50 litros flex. Em relação ao conjunto motor em câmbio, mostrou que ele está mais adequado para o uso urbano. A transmissão CVT tem funcionamento suave, mas os 1.240 kg do Duster exigem que o motorista abuse do acelerador para extrair força do motor em ultrapassagem e retomadas de velocidade. Nestes casos, ajuda o fato do câmbio contar com módulo sequencial, com trocas de marchas na alavanca. O consumo de combustível na cidade é de 7,1 km litro com etanol e 10,3 km litro com gasolina. O consumo na estrada é de 7,9 km litro com etanol e 10,8 km litro com gasolina, o que consideramos bom. Nossa conclusão é que o Duster é um automóvel perfeito para famílias que necessitam de bastante espaço, mas sem pagar muito. Voltando na hora do comercial, segura aí um minuto, pois em da pesada, Mercedes apresenta novidades na linha de ônibus. Em duas rodas, a Triumph e o Cinema. Em importado, o Citroën AMI 100% elétrico. Segura aí, que eu volto já já. Chegou o Fiat Toro 2020. Ele está ainda mais. E ainda mais. Muito mais. E muito mais. Mais. E mais. Fiat Toro 2020. Ainda mais bruto. Ainda mais. Lindo. Chega um novo TV Auto nas manhãs de sábado na Tela da Band. Um programa que traz as novidades do mundo automotivo, conectando você à televisão, internet e rádio. Tudo de uma forma simples e dinâmica, com uma equipe com os melhores profissionais. Nós somos o TV Auto. E estamos na Tela da Band. Chegou o Fiat Toro 2020. Ele está ainda mais. E ainda mais. Muito mais. E muito mais. Fiat Toro 2020. Ainda mais bruto. Ainda mais lindo. Novidades na linha de ônibus. Triumph James Bond. Citroën AM1 100% elétrico. A Mercedes-Benz está apresentando pacote de novidades para a sua linha 0500 de ônibus rodoviários. O portfólio ganha novos itens voltados ao desempenho, economia e eficiência dos veículos no transporte de passageiros, assim como para a segurança ativa das estradas. Foi desenvolvido uma versão de 430 cavalos do motor OM457LA da linha O500, com excelente performance e baixo consumo de combustível. Esse motor passa a ser o mais potente da marca para ônibus no país. Com o novo motor de 430 cavalos, a Mercedes-Benz traz para o mercado os inéditos modelos O500 RS-D 2443 6x2 e o O500 RS-DD 2443 8x2. Também ainda apresentou outro lançamento para o segmento rodoviário, o O500 RS, com peso bruto total de 19.600 kg, que permite a instalação de carrocerias de 14 metros, atendendo a nova legislação do CONTRAN. Outra grande novidade da marca para o segmento rodoviário está voltada ao 500 RS-DD, que se torna o primeiro ônibus rodoviário 8x2 do mercado brasileiro, havia equipado com piloto automático adaptativo e sistema de aviso de faixa, como itens de série. O aumento de potência do motor OM457LA agora tem 430 cavalos a 2.000 rotações por minuto e a 2.100 Nm a 1.100 rotações por minuto. O mercado estava solicitando um ônibus mais potente, especialmente para carrocerias DD, Double Decker, e HD, Heidecker, de 14 e de 15 metros. Destaca a volta Barbosa. A maior potência traz um ganho de eficiência nos motores de ônibus mais pesados, levando a um melhor desempenho em topografias mais severas. Além disso, somando-se a outras medidas, como o pacote Flu Efficiency, e o estilo de condução do motorista, pode se enxergar até 10% de economia no consumo de combustível. As motocicletas Triumph e o cinema A Triumph Motorcycle anuncia uma parceria com o 25º filme de James Bond, o agente 007, Sem Tempo para Morrer, No Time to Die, que iria estrear no dia 2 de abril e agora só quando o Covid-19 liberar. A equipe de design da Triumph colaborou com a equipe de dublês do filme para configurar várias motocicletas, incluindo a preparação especial dos modelos Scrambler 1200 e Tiger 900, para sequências de ação extremas e dinâmicas. A Triumph é uma das marcas de motocicletas mais utilizadas pelo cinema em sua história. Desde 1902, as motocicletas Triumph já apareceram em dezenas de filmes e séries de televisão, pilotadas por grandes astros como Steve McQueen, Marlon Bando, Clint Eastwood, Elvis Presley, Brad Pitt, Nicolas Cage, Tom Cruise, George Clooney, Richard Gere e Matthew McCauley, entre tantos outros nomes. Um dos grandes fãs da marca e das motocicletas, de um modo geral, foi o ator norte-americano Steve McQueen, morto em 1980. Motociclista experiente e ousado, ele chegava até a dispensar o uso de dublês. Em 1963, no filme Fugindo do Inferno, McQueen protagonizou, a bordo de uma clássica Triumph TR6 Trophy, a famosa cena em que tenta saltar sobre a cerca na fronteira entre a Alemanha e a Suíça durante a Segunda Guerra Mundial. Marlombrando, por exemplo, marcou época em 1953, pilotando uma Thunderbird 6T no filme O Selvagem. Marlombrando influenciou gerações de jovens com seu personagem Johnny Stabler, um bad boy, líder de uma gangue de motociclistas, sempre vestindo com jaqueta de couro, um boné e pilotando sua Triumph de 1950. Tom Cruise apareceu pilotando o modelo Triumph Speed Triple em Missão Impossível 2, no ano de 2000. Seis anos depois, em Missão Impossível 3, uma Triumph Scrambler. Outro exemplo clássico é o filme Meu Nome é Coogan, de 1968, no qual Clint Eastwood é um xerife durão que sai em perseguição de um assassino por Nova York, a bordo de uma Triumph Daytona. Outros exemplos da presença bem-suscitada da Triumph nas telas do cinema são Juventude Transviada, em 1955, com James Dean pilotando uma Tiger T-110, A Força de um Destino, de 1982, com Richard Guia, a bordo de uma Bonneville. Nenhum lugar para correr, em 1993, apresentando Jean-Claude Van Damme, também numa Bonneville. E Como Perder um Homem em 10 Dias, em 2003, no qual Matthew McCloney e Kate Hudson aparecem andando juntos numa Triumph Bonneville. Citroën AMI One Concept, a visão da Citroën sobre a liberdade na cidade. No Salão do Automóvel de Genebra de 2019, a Citroën revelou a sua abordagem a mobilidade urbana, que pretende tornar acessível a todos. O Citroën AMI One Concept, a visão da Citroën sobre a liberdade dentro da cidade. Ele combina todas as vantagens da tecnologia 100% elétrica com um design arrojado e colorido e completa facilidade de uso, conforto e praticidade. O AMI ostenta um corpo em forma de cubo e dimensões ultracompactas. São 2,50 m de comprimento, 1,50 m de largura e 1,50 m de altura, proporcionando uma impressão de robustez, agilidade e excelente manobrabilidade. Feito para a cidade, também é acompanhado de proteções para os quatro cantos do corpo. O AMI presenta um design inteligente com peças simétricas, incluindo portas idênticas à direita e à esquerda, com mecanismo de abertura invertida, dobradiças na traseira do lado do motorista e os mesmos componentes nas extremidades dianteira e traseira, para-choques inferiores, asas e painéis basculantes. Também possuem luzes traseiras direita, esquerda, reversíveis, enquanto as quatro partes que formam os espelhos retrovisores e as matanetas das portas envolvem diferentes direções de montagem. Outra característica distintiva é a configuração de topo aberto. O teto de abertura manual é uma tela cinza antracite. O capó desliza e se dobra em um único movimento. O AMI é 100% elétrico. Atinge uma velocidade máxima de 45 km por hora, sem emitir CO2. Tem um alcance de 100 km, perfeito para viagens urbanas. Conectado a uma estação de carregamento pública, ou wallbox, carrega facilmente em duas horas através de seu cabo elétrico. Ele é muito silencioso. Em os termos da regulamentação europeia introduzida em janeiro de 2019, todos os veículos elétricos devem emitir um som artificial para alertar os pedestres sobre sua abordagem. Ele é 100% conectado, no qual o smartphone é central para a interface homem-máquina. O aplicativo selecionado é exibido em forma de bolha, projetado no campo de visão do motorista, como em um sistema de exibição de head-up. Os motoristas podem acessar seu espaço pessoal e uma variedade de serviços por meio de seu smartphone. À direita do drive-pod, o cilindro abriga o botão de partida e o seletor automático da caixa de câmbio. A cabine é agradavelmente espaçosa e forte em termos de funcionalidade. No lado do passageiro, o AM1 One Concept tem área de armazenamento dimensionada para uma bolsa de mão ou uma mala de mão. Boltebelto de hoje fica por aqui. Na próxima semana, você vai ver em televeículos, Ford lança a edição especial limitada Ranger Thunder na Europa. Cinco motocicletas que mudaram a história da Harley Davidson. FCA lança a série de podcasts sobre Maio Amarelo. Em dicas de serviço, todo mundo lembra de uma propaganda da Gol. Vamos ver as campanhas publicitárias. Em alto e teste, veja a avaliação do Fiat Cronos Drive. Em da pesada, fica atento. Caminhão parado durante a quarentena também requer manutenção. Em da pesada, fotões põem de redes de concessionários. Em duas rodas, mecânico, motor ciclista, piloto, fundador. Você sabe quem é? Você sabe quem é Walter Davidson. Em importados Kia Telluride 2020. Então, para falar com TV Auto é fácil. Nosso e-mail é tvautobahia.gmail.com Também, se você quiser saber sobre qualquer programa passado que você não assistiu, então você entra no nosso site, que é www.tvautoweb.com.br Não se esqueça de assistir a gente no YouTube. É youtube.com.br TVAutoBahia No Facebook é facebook.com.br Programa TVAuto No Instagram é instagram.br TVAuto Agora você pode me ouvir diariamente na Rádio Bande News FM, no programa Rádio Alto. Bom, até sábado que vem, se Deus quiser, eu estou te esperando aqui, na TV Bande Nordeste. Eu estou te esperando, hein? TVAuto Oferecimento Novo Renault Duster Gigante por natureza Fiat Toro 2020 Ainda mais bruto, ainda mais lindo Ainda mais bruto, 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 ainda mais bruto. Obrigado.